R.P. Divulgações Jesus em primeiro lugar B.J. Grisinho Esse sim faz a festa Mostrou a morte lá na cruz Jesus te adorarei Pelo sangue derramado Pelo véu que foi rasgado Jesus te adorarei Pelo privilégio de aqui estar Poder soltar a minha voz de Jeová Vou sentir a sua presença Pela total certeza da tua existência Jesus te adorarei Por teu santo espírito que habita em mim Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Por te inspirar na letra da cruzão Vou cantar a clareza e sentir solução Te adorarei Te adorarei Senhor mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez então adorarei Adorarei Senhor mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez então adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Está em meu DNA Te adorarei Ainda que tirar em minha vida Quando chegar aí no céu Te adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Está em meu DNA Ah, te adorarei Ainda que tirar em minha vida Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei R.P. de Pessoas, Jesus em primeiro lugar Eu sou o que eu sou o que eu tenho e habitei Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Por me espiar na letra da função Por cantar agora e sentir disfunção Te adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez, então adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez, então adorarei Ninguém vai me calar, te adorarei Está em meu DNA, te adorarei Ainda que tirar em minha vida Quando chegar aí no céu, te adorarei Ninguém vai me calar, te adorarei Está em meu DNA, te adorarei Ainda que tirar em minha vida Quando chegar aí no céu, te adorarei Te adorarei, te adorarei Quando chegar aí no céu Se adorarei Perdei Crisinho Esse sim faz a festa R.P. Divulgações Jesus em primeiro lugar Estás aqui Morrendo entre E nós Te adorarei Te adorarei Estás aqui Mudando Destinos Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando milagres Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando nossas vidas Te adorarei Te adorarei Meu Deus É Deus de milhares Deus de promessas Cabinho do deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem tu és Meu Deus É Deus de milhares Deus de promessas Cabinho do deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem tu és Estás aqui Estás aqui Mudando os corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui Curando multidões Te adorarei Te adorarei Estás aqui Resmaldando os corações Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando histórias Te adorarei Te adorarei Meu Deus É Deus de milhares Deus de promessas Caminho do deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem tu és Meu Deus Meu Deus É Deus de milhares Deus de promessas Caminho do deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem tu és Enxuga as lágrimas Ressauro os corações Tu és a resposta Jesus Enxuga as lágrimas Ressauro os corações Tu és a resposta Meu Deus Meu Deus Meu Deus É Deus de milhares Deus de promessas Caminho do deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem tu és Meu Deus É Deus de milhares Deus de promessas Caminho do deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem tu és Meu Deus É Deus de milhares Deus de promessas Caminho do deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem tu és Meu Deus É Deus de milhares Deus de promessas Caminho do deserto Luz na escuridão Luz na escuridão Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem tu és Meu Deus É Deus de milhares Deus de promessas Caminho do deserto Luz na escuridão Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem tu és R.P. Divulgações Jesus em primeiro lugar R.P. Divulgações Esse toca com o som R.P. Divulgações Esse toca com o som R.P. Divulgações R.P. Divulgações R.P. Divulgações Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Esconda a mente Esconda a mente Nas asas do seu amor Esconda a mente Esconda a mente Nas asas do seu amor Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Qual eu sou, qual eu sou De quando eu desce na terra Qual eu sou, qual eu sou Qual eu sou, qual eu sou De quando eu desce na terra E qual eu sou, qual eu sou E esse é o sol Do carro inteiro batendo a porta Do carro inteiro batendo a porta E esse é o sol Do carro inteiro batendo a porta Do carro inteiro batendo a porta E esse é o meu sol Lá do de dentro eu abro a porta Lá do de dentro eu abro a porta E esse é o meu sol Lá do de dentro eu abro a porta Lá do de dentro eu abro a porta Oh, meu amor, seu nome Que é o nome mais lindo que eu conheço Oh, meu amor, seu nome Oh, meu amor, seu nome Que é o nome mais lindo que eu conheço Oh, meu amor, seu nome Qual eu sou? Qual eu sou? De quando eu cresce na terra E qual eu sou? Qual eu sou? Oh, meu amor, seu nome E esse é o meu sol Lá do de dentro eu abro a porta Lá do de dentro eu abro a porta E esse é o meu sol Lá do de dentro eu abro a porta Lá do de dentro eu abro a porta Oh, meu amor, seu nome Que é o nome mais lindo que eu conheço Oh, meu amor, seu nome E esse é o meu sol Lá do de dentro eu abro a porta Lá do de dentro eu abro a porta Lá do de dentro eu abro a porta E qual é o som, qual é o som E esse é o som do capinteiro batendo a porta Do capinteiro batendo a porta E esse é o som do capinteiro batendo a porta Do capinteiro batendo a porta E esse é o meu sonho, lá do de dentro eu abro a porta Lá do de dentro eu abro a porta E esse é o meu sonho, lá do de dentro eu abro a porta Lá do de dentro eu abro a porta R.P. Divulgações Jesus em primeiro lugar R.P. Divulgações Jesus em primeiro lugar R.P. Divulgações Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração para que entre o rei, Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o rei, Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o rei, Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o rei, Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o rei, Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o rei, Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o rei, Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o rei, Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração para que entre o rei, Jesus, o rei da glória, o rei da glória, o rei da glória, Jesus, Jesus, ele é o rei, ele é o rei Quem é o rei da glória, quem é o rei da glória, quem é o rei da glória, Jesus, Jesus, ele é o rei, ele é o rei Quem é o rei da glória, quem é o rei da glória, Jesus, ele é o rei, ele é o rei, para que entre o rei, Jesus, o rei da glória Eu amo meu coração e vem, 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 vem Para que entre o rei, Jesus Eu amo meu coração Eu amo meu coração R.P. Divulgassuais, Jesus em primeiro lugar R.J. Crisinho Esse sim faz a festa Olha para o ar, vem, então Vem o socorro, sim Deus proverá Deus proverá R.P. Divulgassuais, Jesus em primeiro lugar R.J. Crisinho Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto